Nova pesquisa contratada e divulgada hoje pela revista Exame, feita pelo Instituto Ideia, mostra que o ex-presidente Lula segue na frente, liderando a disputa pela presidência da República, exatamente como apontam os demais levantamentos. A vantagem de Lula sobre o segundo colocado é de 8 pontos percentuais. Confira os números. No primeiro turno, Lula, do PT, tem 44% das intenções de voto. Bolsonaro, do PL, aparece com 36%. Na sequência, Ciro Gomes, do PDT, tem 9%. Simone Tebet, do MDB, 4%. Pablo Marçal, do PROS, Luiz Felipe Dávila, do Novo e Vera Lúcia, do PSTU, estão com 1% cada. Os demais candidatos não chegaram a alcançar 1% das intenções. O Instituto também fez simulações de segundo turno. No cenário mais provável, o ex-presidente Lula venceria Bolsonaro com 9 pontos de vantagem. Lula tem 49% das intenções de voto e Bolsonaro 40%. A pesquisa Exame Ideia foi realizada com 1.500 pessoas por telefone entre os dias 19, última sexta-feira, e ontem. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa Exame Ideia